Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje nós vamos ficar riquíssimos vendendo panetone. Nesse ano eu tô fazendo um diário de decoração de Natal aqui da minha sala, que inclusive hoje é o cenário, porque eu vou aproveitar que tá tudo lindo mesmo, e eu tô recebendo bastante comentário de gente falando que também queria deixar a sala bonita sim, mas tá sem grana. Mas aí, gente, eu falo pra vocês, tem um mês melhor pra ganhar dinheiro, que é o mês do Natal, que é dezembro, gente? Não. Não tem, gente, não tem um mês melhor que isso. E eu vou mostrar pra vocês como fazer isso recuperando, assim, ressuscitando, né, Prodúcio? Um quadro antigo aqui do canal que é montando a sua lojinha, dessa vez versão panetone. Panetone Addiction. Panetone Addiction, gente. Vou mostrar pra vocês como fazer o panetone, como precificar esse panetone e também como divulgar ele nas redes sociais. Mas só isso já é um bom adianto, né, Prodúcio? É o passo a passo do zero a balduco. Do zero a balduco. É isso. Fiquem bem atentos. Mas um detalhe importantíssimo. Nunca fiz um panetone na minha vida, gente. Vai ser a primeira vez, vai ser assim. Experiência real aqui. Vão acompanhar junto comigo alguém que nunca fez. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, o seu compartilhamento, a sua inscrição aqui no canal e comenta bastante também. Se não sabe o que comentar, vai comentar o que, Prodúcio? Uma mojinha de dinheiro, porque já que você tá ensinando o pessoal a ganhar dinheiro, ajuda o Prácio a ganhar dinheiro. É isso mesmo, gente. Tinha várias notinhas de dinheiro caindo aqui. Deixa aí nos comentários. Vamos fazer. Já vem a vibe de final de ano, né, Prodúcio? É, prosperidade. Muita prosperidade. Incha lá. Incha lá. É isso, gente. Vamos lá descobrir como montar essa lojinha. Vou procurar no YouTube alguma receita de panetone. E me dei conta de que existem milhares de receitas lá na production. A gente não sabia nem qual escolher, né? Mas... Tem um ponto especial. Justamente. A gente percebeu que a maioria das receitas exigia a presença de uma batedeira daquelas bonitonas, com aquele gancho assim no lugar do batedor. Que a maioria das pessoas não tem, inclusive eu. Só que aí a gente encontrou uma receita que poderia ser feita toda a mão, que é do canal Culinária em Casa, da Luciana. E ela dá todo o passo a passo. E eu vou seguir basicamente a mesma coisa que ela fez, né, Prodúcio? Quem não sabe, aprende com quem sabe. Quem não sabe, aprende com quem sabe, justamente. Se você ficar com alguma dúvida do jeito que eu te mostrar, vai lá no canal dela que ela mostra bem direitinho, tá? Mas vamos lá. O primeiro passo é fazer a esponja, que é uma mistura de alguns ingredientes que cresce bastante, fica com bastante bolha, acho que é por isso que o nome é esponja. Que você mistura ali depois na hora de fazer a massa, isso deixa a massa crescer mais, né? Faz com que ela cresça mais, cria uma casquinha mais homogênea. Eu vi também que ajuda o pão a não rachar. Enfim, essa massa, essa esponja é bem importante. Primeiro a gente vai colocar o fermento, que é o fermento pra pão seco, tá? Não é o pão seco, é o fermento que é seco. E aí é só misturar até você sentir que isso aqui tá bem homogêneo. Vai misturando bem, se tiver algum gruminho aqui, você vai misturando até esse gruminho sair. Se você sentir que nesse ponto aqui, a sua massinha aqui tá mais seca, mais dura, mais pesada, você coloca um pouco mais de água. Então no meu caso aqui eu vou colocar só mais um pouquinho, mas é bem pouquinho, tá gente? Mistura aqui, até ficar com uma consistência bem assim. Bem elástica. Bem elástica. Isso daqui a gente vai deixar bem quietinho durante, no mínimo, 20 minutos. Coloca uma tampa aqui, pode cobrir com pano ou com tampa, né? Até ele crescer. Pode deixar mais tempo, tá gente? Não tem problema. Inclusive eu já preparei uma outra lá, que tá lá esperando. Menino, o troço chegou, quase explodiu com a tampa de tanto que cresceu. Enquanto a sua esponja tá lá crescendo, já pode começar a colocar os ingredientes pra massa, né, Pedrux? Agora. Agora. A primeira coisa vai ser, antes de tudo, pegar aqui ó, quantas ml de água, Pedrux? Você tá no Google, é verdade? É. Vocês tão pensando o que é que o panetone é? Ele tem um cheirinho natural. Bom, talvez tenha algum que tenha, né? A água fica turva, né? Que coisa. É uma coisa bem natural, né? É, bem saudável. Será que dá pra usar como perfume na rua? Ah, com certeza, vai fazer um sucesso. Todo mundo vai achar que é... Vai querer te... Vai querer te dar uma mordida. Aqui no boa a gente vai colocar... Gente, tá nessa bacia aqui que não é lá, muito bonita, porque era a maior vasilha que eu tinha aqui em casa. Pega a maior que você tem aí, porque vai precisar de bastante espaço. Agora aqui, o que que vem aqui agora? Pedrux, que eu já esqueci. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, né? Vamos lembrar disso. Margarina. Margarina. Agora, podemos colocar também um outro ingrediente. Por quê? Na receita dela, ela pede pra colocar um produto chamado melhorador de trigo, né? Só que eu procurei e não encontrei pra vender no supermercado. Mas eu encontrei uma receita alternativa que você pega meia xícara de trigo, 200ml de água, bota numa panela, mistura até virar um mingauzinho. Deixa descansando, não pode colocar aqui quente. E aí, vira isso daqui, essa coisinha aqui. E pra cada 500g de farinha, você vai usar uma colher. Aqui no total, junto com tudo, tá dando um quilo, né? Um quilo de farinha de trigo. Então, vamos colocar duas colherzinhas aqui. O melhorador ajuda a manter, entre outras coisas, a umidade da sua massa. Sabe o pão que você faz e aí depois ele fica... No dia que fez, ele fica super molhadinho, né? Gostoso, mas depois fica ressecado. Ah, tem uma padeira que fica indicado que é assim, né? Pois é. Eu acho que eles não estão usando o melhorador. Mas aí, isso ajuda o pão a ficar por mais tempo macio. E já que a intenção é vender, né? Precisa ser... Precisa que ele dure mais tempo, né? Gosto de misturar até virar uma farofinha. Ok, então vamos misturar tudo. Gente, me dei conta de que cometi um erro. Afinal, mais uma vez, estamos fazendo pela primeira vez. Na verdade, depois de ter colocado os ovos, era pra já ter vindo aqui, ó, com a minha esponja. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que loucura que é isso daqui, ó. Olha o tanto que isso cresceu. Parece um alien. Detalhe que essa é a segunda vasilha que a gente tá usando, né? É, a gente... A primeira quase que explodiu. A tampa foi uma curva em cima e começou a vazar em volta. Depois que você colocar os ovos, você vai vir com isso daqui e vai colocar... Olha isso, gente. Parece um alien, né? Parece. E aí dá uma mexida primeiro com a colher e depois pode colocar a mão na massa. Aí sim vai virar aquela farofinha que eu falei. Quando tiver assim, ó, com vários pedaços assim, que você percebe que ele se uniu assim, vários grupinhos. A gente vai vir aqui com aquela misturinha de água morna com essência e vai colocar aqui. Dá uma boa misturada aqui com a mão. Vai amassar bastante. Porque segundo o que a Luciana falou, essa boa amassada aqui vai ajudar a ativar o glúten. Eu não sei o que isso significa. O que isso significa, todos os ricos, ativar o glúten. O glúten vai botar pra quebrar. Aí que a gente vai ficar gordo. Bom, vou mexendo aqui. Gente, eu tô aqui há uns 10 minutos já. Tô todo suado já. E a massa não tá ficando como a mulher falou que deveria ficar. Nesse ponto aqui, ela já deveria tá desgrudando, de certa forma, da minha mão. Um pouco grudentinha, mas não tanto igual ela tá aqui agora. Como que ela tá ficando. Eu não sei se eu tenho que soar mais tempo. Essa parte, ela não fala quanto tempo, né? Não. Ela não deixa claro quanto tempo que tem que ficar mexendo. Ela fala pra mexer até ficar desgrudando da mão. Mas a gente fez questão de chegar aqui e mostrar. Porque talvez você tenha essa mesma dificuldade. Exatamente. Vamos continuar aqui nossa batalha. Já tem literalmente meia hora que a gente tá mexendo isso daqui. Até o production entrou na brincadeira, né, production? Porque a gente não conseguiu chegar no ponto frio. Ficou aqui igual aquelas máquinas de fazer bala mexendo a massa no ar. Mas ainda assim, não chegou no ponto próximo do que a Luciana falou. Eu vou fazer o próximo passo, que é sovar em cima da mesa. Mas acho que eu já tô sovando aqui já há um tempo, né? Sovamos no ar. Sovamos sem querer. Aqui, ó, é pegar um pouquinho aqui de margarina ou de manteiga. Espalhar pela superfície onde você vai sovar. E aí eu vou trazer minha querida aqui pra cima disso tudo. Boa parte tá grudada na própria vasilha. E aqui ela falou que é o seguinte. Você sempre puxa a massa pra sua direção e empurra ela pra frente. Puxa pra sua direção e empurra ela pra frente. Vai fazendo isso até chegar no ponto. Ela fala que ficou lá no mínimo 10 minutos fazendo isso. Então puxa pra sua direção e empurra pra frente. Puxa pra sua direção e empurra pra frente. Chegamos à conclusão de que a massa que a gente tá fazendo aqui não vai ficar igual a que tá no vídeo da Luciana. Por alguma razão que não conhecemos, né? Desconfiamos que deixamos a esponja por muito tempo. Pode ter sido também o meu melhorador caseiro. Pode ter sido um piorador. Porque a massa dela tava descolando da superfície. A minha tá totalmente colada. O próximo passo é pegar uma vasilha. Vou pegar aquela mesma que a gente tava usando pra mexer. E colocar toda a massa dentro. Vou pegar aqui, tenta não deixar ela de um jeito só. E vou colocar aqui dentro. Colocou na vasilha, vai cobrir com pano e deixar descansar por quanto tempo? Não tem tempo, vai até dobrar de tamanho. Então bora lá. Enquanto a massa tá lá crescendo, vamos preparar as nossas frutas cristalizadas. Eu tenho aqui, ó. Frutas cristalizadas e também uva passa. Olha, gente. Essa uva aqui, eu nunca tinha visto antes. Só tinha isso aqui, ó. É uma uva passa esquisita. Sem caroço, né? Nem sabia que precisava tirar caroço de uva passa, gente. Não gostei. Achei ela uma uva muito esquisita. É uma uva grande, ó. Parece um chiclete mascado. É, e não é uva passa, tá, gente? Porque tá escrito, não é ameixa passa. É uva passa mesmo. Não sei o que é que eles arrumaram com isso daqui, não. Mas enfim, dá uma misturadinha aqui. E aqui neste copo eu tenho 100ml de água e eu vou colocar de essência de laranja. Dá uma misturadinha. Com cheiro de kisuke. Nossa, igualzinho. Cheiro de kisuke mesmo, depois eu vou fazer um suco. É só botar e colocar açúcar. Dá uma cimentadinha, dá cimentadinha. Vai, vai. Só um pouquinho pra gente, vai. Vai. É, se botar uma suquinha... Fica aí a dica de economia da veste. É, foi 3 reais aquele vidrinho ali, gente. Mistura e reserva. Isso daqui eu acredito que seja pras frutas que são desidratadas ficarem um pouco mais molhadinhas, né? E ajuda o panetone também a ficar molhadinho. Deixa paradinho aqui. Assim que a sua massa estiver pronta, né? Tiver crescido, duplicado de tamanho, já pode pegar e usar isso daqui. Minha massa já dobrou de tamanho, na verdade, acho que já até triplicou. Ficou bem maior. E agora a gente vai sovar mais uma vez. Ah, não. Aí aqui, de novo, untar, untar não. Trazer pra você... Traz pra você e empurra. Traz pra você e empurra. Ela até fala pra ir girando, assim, ó. E empurra pra frente. Até que ela não tá grudando tanto na minha mão. Acho que a manteiga também tá ajudando aqui a margarina, mas ela não tá grudando tanto na minha mão, não. Bom sinal, né? Deixa eu até usar as duas mães. Por quanto tempo você tem que fazer isso? Eu tenho que fazer isso daqui por mais 10 minutos, gente. Bora lá. Já se passaram os 10 minutos, a minha massa, gente, voltou a ficar grudenta, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Esticar ela aqui. Eu untei a minha mesa. A gente vai esticar, deixar ela mais fininha. Um sinal que é positivo, que ela fala que quando você empurra, a massa volta sozinha. A minha tá voltando sozinha, então, pelo menos uma coisa boa. Aí estica ela aqui. Vem com as frutas e joga aqui por cima. Evita pegar aquele caldinho que ficou lá, tá, gente? Ela até recomenda que se por acaso a sua massa, pra você sentir que tá muito seca, você pode jogar o caldinho junto. No meu caso, a minha massa tá até molhada demais, então eu não vou jogar o caldinho. Eu acho que já tá bom, né? Acho que tá bom. Porque a Luciana também fala que 400 gramas é o máximo que você pode colocar de fruta. Mas já tem bastante, né? É. Tá um pouquinho grossa ainda a minha massa, vai entrar, talvez, enfim, vamos ver o que vai dar. Agora, gente, é dobrar isso daqui, ó, pra cima, igual ao rocambole. E como se eu fosse sovar novamente, mas aí a intenção aqui, ó, tá vendo? Ela ainda tá grudando no fundo, tá vendo, gente? A tia não quer nem olhar. E aí você vai mexendo. Se, eventualmente, cair alguma frutinha pra fora, tipo, igual caiu aqui assim, ó. Você pode puxar e colocar de volta pra massa, não tem problema. Mas aí é bom mexer bem pra aquele caldinho com gostinho de laranja entrar aqui na massa também, tá? Vai saindo da fruta e vai entrando... Gente, eu acho que eu nunca vi um panetone com uma uva tão grande igual o nosso. Vai ter uva gigante, parece que a gente colocou uma ameixa. Agora a gente vai pegar, dividir em partes e colocar nas formas. Vamos mostrar as formas? As formas a gente comprou em tamanhos pequenos porque a gente pensou assim, se for comprar uma forma de um quilo, vai dar um panetone. Acho que a massa rende dois panetones grandes, né? Acho que eram dois. A gente comprou de tamanho médio e o tamanho pequenininho. De 250 gramas. E de 100. Eu acho que é legal, inclusive, com essa intenção de vender, de fazer porções pequenininhas porque pode se tornar um presente, né? Um presentinho, uma lembrancinha. E é muito mais barato, então é mais fácil de você vender. O grande tem que ser mais caro. É, o grande sai mais caro. É a forma de você conquistar o cliente. Exatamente. E aí, o que a Luciana fala é que você tem que colocar na forma a quantidade de massa que fique na metade da forminha de papel. Então, eu vou tentar estabelecer aqui uma quantidade pra colocar na forminha pequena. Eu não faço ideia de quanto que é. Assim. A minha massa tá bem mais grudenta que a dela, gente. É muita. É muita? É muita. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Parecendo um queijo derretido. Acho que é algo pra em torno disso. Agora, gente, é isso. Coloca na metade da forma e deixa descansando até a massa crescer novamente e ultrapassar um pouquinho a altura da forma. Panetones já crescidos. Alguns mais que outros. Acredito que seja porque eu coloquei mais ou menos quantidade de massa dentro das forminhas. Tá aí uma dica. Pese as quantidades ou tenta dividir em partes iguais. Porque eu fui no olho assim, dá pra ver que tem diferenças de tamanhos aqui. Mas já estão todos crescidos. Renderam 11 panetones pequenos e 3 panetones grandes. Quer dizer, não é grande, né? É de 250 gramas. Agora, gente, é levar isso daqui pro forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Coloca lá e aí você vai deixar entre 20 e 25 minutos. Vai olhando se não tá muito moreninho, muito escuro. Tira de lá pra não queimar. E é isso, gente. Vai depender muito do seu forno. E quanto aça... Bora falar de precificação. Vamos lá, gente. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o valor que você gastou nos materiais que você comprou. Mas não é o valor do que você gastou lá no supermercado. Por exemplo, eu comprei um saco de 5 kg de açúcar. Mas eu não usei 5 kg de açúcar na minha receita. Eu usei bem menos. Então tem que encontrar o valor dessa quantidade pequena. Eu tenho uma colinha aqui, ó. Que eu vou falar com vocês. Alguns exemplos pra vocês terem uma noção. Por exemplo, um bem simples que é a farinha de trigo. Eu comprei 1 kg de farinha de trigo por 4,28. Eu também usei 1 kg de farinha na minha receita no total. Então eu usei 4,28 de trigo na minha receita. Uma outra que é mais simples também. Que são os ovos. Eu paguei R$19,90 em 30 ovos. Eu preciso encontrar o valor de 1 ovo. Eu fui lá e peguei R$19,90 e dividi por 30. Descobri que 1 ovo que eu comprei custou R$0,66. Como eu usei 10 ovos, gastei R$6,60 em ovos na minha receita. Tem uma que é mais chatinha, tipo a margarina. Eu comprei um potinho de 250 gramas. E paguei R$6,59. Então eu vou pegar R$6,59 e dividi por 250 gramas. Cheguei no valor de R$3,00... De R$3,00 na minha grama. E aí eu vou multiplicar esses R$3,00 por 160 gramas. Que foi a quantidade que eu usei. E cheguei no valor de R$4,80. R$4,80 em margarina na minha receita. Cara, essa margarina, né menino? E aí você vai fazer isso com todos os ingredientes da sua receita. Assim como eu fiz a minha aqui, ó. Somei tudo e cheguei no valor de R$34,82. Esse foi o custo em materiais da minha receita. Agora a gente vai calcular os custos que aqui são chamados de incalculáveis. Quem criou essa técnica foi uma youtuber confeiteira maravilhosa. As pessoas mais famosas do youtuber. A Taba da Romero. Aí a gente vai lá no vídeo dela que vai estar linkado na descrição. E utilizamos a mesma técnica. Isso, exatamente. O que ela fala lá? Que tem coisas que a gente não consegue calcular muito bem o valor. Que é tipo o consumo de gás. Porque às vezes você usa o mesmo botijão para fazer a comida da casa. Fazer outras coisas. O consumo de energia enquanto você está fazendo. O que você perde dos materiais enquanto você está fazendo. Você viu que grudou bastante na mesa. Grudou nas vasilhas. Aquilo ali eu não usei. Você usou margarina na mesa? Usei, então. Como que você calcula? Está pesando? Cada colheradinha que eu peguei aqui, não tem como. Então ela conta pra gente que é pra fazer o seguinte. Você pega o valor que você pegou. Que você somou de materiais. Que no meu caso deu R$34,80. E multiplica por 25%. Aí no meu caso 25% deu R$8,71. Esse valor ali você já deixa quietinho ali. Agora a gente vai descobrir o nosso lucro e mão de obra. Pra descobrir o seu lucro e mão de obra. Você vai pegar esse valorzinho ali. Que você pegou dos custos incalculáveis. E vai multiplicar por 3. Então no meu caso é R$8,71 multiplicado por 3. Deu R$26,13. Aí agora a gente vai somar o custo dos materiais, os custos incalculáveis e o lucro e mão de obra. Soma esses três valores. No meu caso deu R$69,66. Saiu até fumaça na sua cabeça. Só com uma colinha aqui pra eu conseguir falar esses números todos. E agora a gente tem que pensar no seguinte. Quanto que rendeu a nossa massa aqui? No meu caso foram, como eu falei pra vocês, 11 panetones de 100 gramas. E 3 panetones de 250 gramas. Quero saber quantas gramas deu no total. Foi 1,850 kg. Então 1.850 gramas. Agora a gente tem que descobrir quanto que custa 1 grama do nosso panetone. Fiz as contas aqui. É só você pegar o R$69,66. Que é o meu caso que é o valor total. R$69,66. E dividir por 1.850. Que são as 1.800 gramas. Que deu R$0,04. Então se alguém for pedir pra comprar 1 grama do meu panetone. Eu vou cobrar R$0,04. Só que é claro que ninguém vai querer comprar 1 grama só. Porque esse panetone vai ficar uma delícia. Vamos descobrir quanto que custa 1 panetone de 100 gramas. A gente vai pegar 100 e multiplicar por R$0,04. Que no meu caso deu R$4. Então um panetone meu de 100 gramas está custando R$4. Agora a gente soma o custo da forma e da embalagem de plástico que a gente vai usar depois. Que as minhas custaram R$0,66. Então no total um panetone de 100 gramas meu custa R$4,63. Eu fiz essas mesmas contas com o panetone de 250 gramas. E no final ele custou pra mim R$10,78. Mas é claro gente que esse é o valor mínimo que você pode cobrar. E ainda tem um lucro que você não vai ter um prejuízo. Mas é claro que você pegar aqui um panetone de 100 gramas. Se você for comprar por aí não vai estar R$4,63. Vai estar um pouco mais caro. Você tem que olhar os valores que estão sendo cobrados aí na sua região. E aí você tenta chegar próximo ali. Pode usar uma estratégia de cobrar mais barato. Pra você conseguir vender mais. Alcançar mais pessoas. Ou também pode vender na forma de tipo assim. Olha o meu é artesanal. Tem ingredientes mais finos. Pra ele dar paninho de 100 gramas. Mas aí depende da sua estratégia. Aí se você vai vender essa coisa de ser mais artesanal. Você pode cobrar mais caro também. E tem embalagem também. Isso a embalagem influencia bastante. Se você vai fazer ele mais baratinho. É a embalagem simplesinha. Tudo certo. Agora se você faz uma caixinha toda decorada. Toda bonita. Agrega valor. Pode cobrar mais também. Tá sentindo o cheirinho? Tô sentindo o cheirinho. Bora lá pegar esses panetones. Olha gente. A primeira fornada de panetones. Que chique. Que menina você tá vendo? Olha que lindo. Tá bem quente ainda. Olha. Muito importante botar ele pra descansar aqui. Em cima de uma gradezinha. Pode ser uma grade. Ou coisa parecida. Coisa parecida. Temos isso daqui. Porque não temos outras grades. Improvisamos essa estrutura aqui. Pra colocar os panetones aqui em cima. Olha que fofura gente. Eles não estão do mesmo tamanho. Realmente alguns ficaram bem maiores que os outros. Ah mas eu acho que eles não pararia assim. É eles não... Assim né. O ideal é você tentar manter uma unidade. Pra eles ficarem do mesmo tamanho. Até pra ser justo com quem tá comprando. Mas... Aqui no meu caso que eu tô fazendo aqui em casa. Primeira vez. Já tô feliz. E por que tem que fazer isso? É importante colocar assim porque quando ele vai esfriando vai soltando acho que um pouco de vapor né. E isso ó. E acaba suando ali embaixo. Pode mofar o seu pão. Então deixa ele quietinho assim respirando ali por baixo. Aí ele vai esfriar. Ficar pronto para o consumo. Você tem que vender. Exatamente. Mostrar pras outras pessoas. Tem que fazer com que elas sintam vontade de comer e de comprar o seu panetone. Existem várias formas de fazer isso e a gente vai mostrar pra vocês agora. Pra divulgar o seu panetone o lugar ideal é o Instagram gente. Não tem como. É colocar nas suas redes sociais. No Twitter, no Instagram. Até no Facebook ainda assim pode colocar. No Tok Tok. No Tok Tok realmente. Então como você vai fazer isso? Com fotos e com reels também. Bem, você vai fotografar? O ideal é você encontrar um fundo que tenha uma relação com o que você vai fotografar. No caso do panetone é natal. Então você pode colocar elementos natalinos como a árvore de natal. Que a maioria das pessoas tem em casa. Caso você não tenha uma árvore de natal. Você pode pegar uma luzinha de natal e já colocar ali em volta do panetone de alguma forma. No fundo. Pode ser uma guirlanda. Um festão. Algo que remeta ao natal pra você criar aquele cenário ali próximo do panetone. No meu caso, eu vou usar a minha árvore de natal aqui pra mostrar pra vocês uma forma de fazer isso. Eu tô aqui sentado no chão justamente porque eu tenho aqui ó. Um banquinho. Esse banquinho aqui a gente usa aqui em casa. Que eu vou colocar aqui próximo da árvore. E eu tenho duas tábuas de madeira. Essas tábuas aqui, essa aqui inclusive gente ó, tá toda manchada. Mas não tem problema. Ela vai servir de base pra mim aqui. Pra eu esconder mais do meu banco. E aqui em cima eu vou colocar essa que é mais bonita. Gente, a ventania que meu Jesus. Vou colocar aqui em cima. O meu panetone eu já cortei ele. Ainda não experimentei. Mas tá bem cheiroso. Eu vou colocar ele aqui assim. Tá até caindo as frutinhas. Dá uma ajudadinha no seu panetone gente. Pra ele ficar mais bonitinho. O meu aqui deu um cortezinho que desmanchou um pouco aqui. Mas dá uma caprichada nesse corte pra ficar um corte bonito. Aí a outra fatia vai ficar aqui assim. Uma fatia é essencial, né? Porque tipo, é literalmente o que as pessoas vão comer. É uma fatia bonita, né? É importante ter uma fatia e que mostre o conteúdo do seu panetone. Se vai ser de frutas, um chocotone. Se vai ser recheado. Se vai ter aquele monte de creme dentro. De ganache, de tudo. Aí aqui você pode colocar umas especiarias que já remetem um pouco ao Natal. E a sabor e temperinhos. Tudo isso é muito barato, gente. É tipo, cinco reais no máximo. Nossa, é muito barato. Você compra 100 gramas, dá pra fazer um monte de coisa. Coloquei aqui. Tem essa cordinha aqui, ó. Que já dá uma vibe natalina ainda maior. Que agrega um valor. E traz um pouquinho do Natal. Só isso daqui já pode ser o seu cenário. Aqui eu até pensei. Você pode pegar um açúcar refinado. Ou até mesmo o trigo. Você coloca numa peneira. Dá uma batidinha aqui em cima. Já cria uma vibe mais especial que remete à culinária. E remete também à neve, né? A coisa natalina. Então você pode dar uma batidinha aqui. Só não vou fazer isso aqui. Porque vai virar um caos aqui. Mas você pode fazer também. E a luz? A luz é muito importante também. Eu, por exemplo, tô do lado da minha janela. Com a janela aberta. Pra iluminar bastante aqui o meu cenário. Se a sua árvore de Natal. Ou o lugar que você quer fotografar como fundo. Não tá numa fonte de iluminação muito forte. Você pode usar um abajur. Alguma coisa com uma luz mais indireta do lado aqui pra iluminar. Tem várias opções que você pode usar. Até chegar ao ponto de ir pra área externa da sua casa pra fotografar. Às vezes é melhor você ir num lugar bem iluminado. Por mais que vai perder essa questão mágica das luzinhas. É melhor você ter uma foto bem iluminada. Do que uma foto mal iluminada que ficou com a qualidade ruim. Pra fotografar. Eu tenho câmeras aqui que eu uso. Que eu consigo tirar fotos muito boas. Mas isso é... Nossa, muito poucas pessoas têm câmeras assim. Então eu vou usar a câmera do meu celular. Que é um celular bom. Mas já tá mais atrasadinho. Um iPhone 11. As funcionalidades que ele tem. Hoje a maioria dos celulares tem. Que é desfocar o fundo. Nessas versões que tem aquele monte de câmera atrás. Consegue desfocar o fundo. É o que eu vou fazer pra mostrar pra vocês agora. Eu vou vir aqui, gente. Ó, na minha câmera. Ela tá na câmera normal. No meio tem essa opção aqui, ó. Retrato. Na opção retrato eu vou vir aqui nessa terceira aqui, ó. Que é a luz de contorno. E não sei se vocês conseguem reparar. Quando eu me aproximo. A árvore lá atrás fica menor. Quando eu me distancio. A árvore fica maior. Ela preenche mais em volta do panetone. Eu vou vir aqui e vou focar no panetone. Aí eu posso subir mais ou descer mais. Foca nele e tira a foto. Na foto tá aparecendo tudo isso daqui em volta, né? Mas a gente pode dar um zoom e recortar. Eu vou mostrar aqui pra vocês recortando. Vem aqui pra recortar. E aí a gente pode colocar nesse formato aqui. Que é um formato pra post no Instagram. Aí você ajusta aqui pra aparecer só o que você quer que apareça. Eita, um monte de gente falando comigo. E aí a gente pode aqui ajustar a iluminação. Pra ficar mais claro, mais escuro. Caso você tenha tido alguma questão com a iluminação da sua foto. Você pode mudar essa parte da iluminação. Da saturação pra foto ficar mais colorida. A temperatura pra ela ficar mais quentinha, ó. Tá vendo como que ela fica com mais cara de Natal? Do que se eu coloco pra uma parte mais fria. Então deixa a foto mais quentinha. Aqui tem algumas opções de nitidez. Pra foto ficar mais nítida. Mas cada celular tem as suas configurações. Tem aplicativos pra você fazer isso. E aí você já tem uma foto bem melhor do seu produto. E vocês estão vendo aí agora outras opções de fotos que eu tirei desse mesmo panetone. Dos panetones pequenininhos. E também de um Heels que eu fiz. Depois de todas essas dicas agora é hora de provar esse panetone. Mas antes eu já te dei aqui muita dica. Te ajudei bastante a ficar milionário. Agora me ajuda gente. Indo lá no apoia.se barra tácio e contribuindo com oito reais mensais. Ajudando a manter esse canal. Mas não só isso. Você contribui com oito reais mensais. Mas ainda tem a chance de ser sorteado. Com várias coisinhas que a gente analisa aqui no canal. E elas não ficam pra gente. Vão pros mimados do tácio. Uma live mensal com muita diversão e alegria. Poxa gente. Oito reais você vendeu um panetone desse. Vendeu dois panetones desse. Já deu o preço do apoia.se. Já deu o apoia.se gente. Oito reais. Faz tanta diferença pra gente né Produxo. Poxa. Ajuda demais. É isso gente. Já fizemos aqui o nosso jabá. Agora vamos experimentar esse panetone. Vamos fingir que a gente ainda não comeu né Produxo. A gente ainda não comeu no café da manhã. Ó mas tá aqui ó. Mostra aqui Produxo. Já até cortei ele aqui bonitinho. Ó. Tá bem. Como que chama ele? Tá airado. Tá bem airado. O pancãozinho. Que é uma das características principais do panetone. Exatamente. Ele também ó. Tá mais maciozinho. Né. Ó você aperta aqui ó. Não tá. Não fica aquele panetone. Que rasga assim né. Mas tem aquele que se você aperta ele vira uma bola. Ah é não. Ele não é extremamente úmido. Não. Assim. Eu não sei se a gente conseguiu fazer a receita exatamente como ela deveria ser. Pra uma primeira vez eu acho que a gente saiu muito bem. Sim. Deixa eu tirar aqui. Olha só as características físicas. Tá airado. Fofo. Ó. Tirei aqui. Fez aquela. Aquela casquinha. Eu adoro essa casquinha do panetone. Fez a casquinha. E agora vamos provar. Hum. Eu acho que eu arrasei. De panetone. Mas eu acho que se tivesse mais essência ficava com aquele gostão mesmo que a gente identifica de panetone. né. Sim. Ficou bem suave. É verdade. Geralmente a gente tá acostumado com aquele gosto mais forte. Mas fora isso tá um panetone muito legal e a gente não mencionou isso mas você pode substituir as frutas por gotas de chocolate e aí ver um chocotone. Pode fazer uma cobertura né production. Pode colocar um chocolate ali por cima. Recheado. Aí é da criatividade da pessoa né. Como brasileiro não brinca isso. É isso gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas sirvam muito pra vocês. que vocês consigam ainda ganhar um dinheirinho nesse final de ano né production. E deu apoia-se de presente pra gente. Mas é isso gente. Se você abrir essa lojinha aí não esquece de me marcar que eu vou compartilhar nas minhas redes pra todo mundo conhecer a sua lojinha também. É isso gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.